E aí, Dudu Moura, aqui pra mais um vídeo. Estamos iniciando o episódio 20 da nossa série Geotrux Simulator 2, aonde estamos atravessando o mapa. E novamente estamos aqui com esse Volvo tunado, esse caminhão muito top, tipo, muito top mesmo, essa personalização que eu fiz aqui nesse caminhão. Estamos aqui também com o nosso filho aí, o Juvelino. O Juvelino é o nosso piá, o nosso piá muito comportado, ele não faz bagunça, ele é bem tranquilo ali, ele só fica parado, olhando a viagem, ele olhando nós viajar, ele é bem tranquilo mesmo, ele ali, ó, muito bom. E vamos lá, vamos sair daqui, então. Vamos tá seguindo a viagem, que eu comecei aí no episódio 19, eu comecei essa viagem aqui. Vamos tá dando seguimento nela aí, juntamente com o Juvelino, esse piá comportado. Então vamos que vamos. Já vamos sair aqui do posto que eu tinha parado, eu nem abasteci nem nada, mas vamos lá. Eu vou passar, vou entrar na pista aqui já. Então vamos que vamos. Eu estou aqui carregando, estou carregando cimento, são 25 toneladas aí de cimento, olha só. Negócio meio que pesado mesmo. Tá sendo, o destino é que Edburg, Edburg, para a empresa San... 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 Burderas, San... Burderas, bom nome de empresa, ótimo. Tá sendo esperado entre domingo, a uma hora da manhã, até as sete horas da manhã. É um tempo legal aí, hoje é sexta-feira, uma hora da tarde. Agora é sexta-feira, uma hora da tarde, e tem ainda 738 quilômetros para rodar. Tem bastante estrada ainda pela frente, tem muito o que rodar ainda. Mas esse caminhão aqui é um caminhão de 700 e poucos cavalos, 720 se eu não me engano. E a carga, apesar de ser de 25 toneladas, ainda a gente consegue pegar uma velocidade bacana. Mesmo sendo 25 toneladas de carga, dá para acelerar legal. Já vamos trocar de pista aqui, já troquemos de pista aqui, e já vamos pisar novamente aqui. Que é isso aí, vamos meter sempre o 100 por hora aqui, que rapidinho a gente chega lá. O tempo estimado ainda é de 20 horas, é de 20 horas e 27 minutos, é bastante tempo. Mas eu acho que a gente chega tranquilo lá, a gente chega o que? Acho que em umas 15 horas do jogo, no caso, eu consigo chegar lá tranquilamente. Vou parar aqui, deixa eu tirar esse GPS daqui. E vamos que vamos, nossa, eu dei uma virada de um lado para o outro aqui. A física desse caminhão está um pouco diferente, está mais, sei lá, os amortecedores estão um pouco mais leves, estão um pouco mais soltos, o caminhão balança um pouco mais. Até vou tentar dar uma quebrada de asa aqui. Não, na verdade, daqui a pouco eu tento fazer isso aqui, eu acabo estragando o caminhão, e aí não é legal bater o caminhão, bater o caminhão não é legal, nem virar o caminhão, nem capotar é bacana. Então vamos continuar assim mesmo, juntamente com o Juvelino, o Juvelino vai tranquilo, nós vamos tranquilo aqui também. E vamos estar fazendo essa entrega lá para a cidade de Edburg. Edburg, e é isso aí, aqui... Ah, Edburg é Reino Unido já, é lá no Reino Unido, a gente já vai estar subindo para o Reino Unido. São 700 e poucos quilômetros, porém tem uma grande parte aí que é de balsa. Não sei exatamente onde que a gente vai pegar a balsa, mas nós vamos estar chegando num porto lá e vamos estar andando de balsa, porque vamos ter que atravessar o oceano, né, e não dá para atravessar o oceano andando. Então, nesses 700 e poucos quilômetros, eu acho que de estrada é bem pouca coisa, a maioria da viagem vai ser de balsa mesmo. E aqui o cara está lerdeando, ó, falou, cara. Quer lerdear? Fica lerdeando aqui que eu tenho o caminhão potente, agora eu tenho o caminhão que eu passo pelas pessoas, eu passo por todo mundo, passo por um busão aqui também, vamos passar por um busão. Tem um cara aqui com a carga da XC-13, olha só, e já passamos ele também. Aqui o caminhão bom é outro nível, o cara vai passando todo mundo, um caminhão potente é bem melhor o cara andar. Esse caminhão aqui tem aqui notebook, tem meu celular ali também, ó, bem bacana mesmo. E o que que tem ali? Um pedágio ali na frente? O que é isso? É um pedágio? É, tem um pedágio ali. Ah, não, eu pensei que era um pedágio, né, um pedágio, é só uma ponte mesmo, é um viaduto. Tem ali? Mas tudo bem. E tá muito inteligente mesmo esse novo sistema de tráfego, esses novos veículos aí, da versão 1.9, estão bastante inteligentes, tá bem bacana andar agora, os carros te passam, os carros são muito mais inteligentes, nossa, é muito mais legal jogar agora com essa nova atualização, os caras muito mais inteligentes. E aqui estamos tocando, então é 127, vamos tacar 130 aqui, ó, isso que é andar, é pisar fundo mesmo, é só, nossa, agora, eu passei, nossa, eu não percebi, eu não tava olhando o GPS e eu passei, tinha uma entrada um pouco antes ali, eu passei mesmo a entrada, nossa, como é que eu vou retornar aqui agora? Vamos ter que andar. Agora faltam 835 quilômetros, eu simplesmente não olhei o GPS, eu tava tocando a 130 ali e não vi o GPS e passei da entrada. Então agora o que eu vou ter que fazer aqui? Pois é, aqui eu não tenho como retornar. É o seguinte, eu vou ter que andar, não sei, também tem esse guard rei aqui do lado, ó, tem essa mureta aqui na pista, não dá pra mim retornar, não sei exatamente o que eu vou fazer. Eu acho que eu vou ter que andar mais um pouco, não tem que fazer o que, não tem o que fazer, né, vou ter que andar. E eu passei, agora eu tô me distanciando do local, olha só o que que dá, o cara quis andar ligeiro aqui, acabei passando. Tem um posto ali na frente? Será que é um posto? Tem uma placa ali. Se for um posto, talvez ele, na frente do posto não tenha essa mureta aqui e a gente consiga retornar. Ah não, tem um posto de parada ali, a 200 metros, tem um posto de parada e eu espero que não tenha mureta na frente, não tem, não tem. Isso, maravilha. Então vamos retornar aqui, ó. Acho que não pode estar retornando aqui, mas eu preciso, né, já que eu passei ali, eu preciso estar retornando. Vamos fazer diferente. Deixa o caminhão passar, deixa o busão passar aí, ó. Ai, nossa, o que que eu tô fazendo? Olha, olha só. Olha só o que que eu tô fazendo aqui. Ah, o cara parou lá. Parou ou não parou, tio? Se você decide, se tu vai parar, se você para, se não vai parar, não para. Aqui, vamos passar pro outro lado aqui, ó, e vamos retornar de uma pista pra outra. Aqui, agora a gente atravessa de uma pista pra outra direta. Apesar que vai ser difícil atravessar de uma pista pra outra, porque isso aqui é meio que uma freeway, né, isso aqui é uma rodovia, uma autoestrada. E olha o fluxo de veículos, nossa, quanto veículo aí. Eu acho que nós vamos demorar tipo uns 5 minutos pra atravessar isso aqui. É, vai ser complicado. Agora vai, 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 vai. Vai, vai, acelera, acelera. Aí, foi, beleza. Conseguimos atravessar aqui, vamos entrar nesse posto de parada aqui pra conseguir manobrar certinho. E já saímos na pista aqui, ó. De boa, tranquilo. Conseguimos manobrar, beleza, Juvelino? Tranquilo, fiz uma boa manobra aqui. E agora eu vou esperar aqui pra entrar na pista. Aí, já dá pra entrar aqui, ó. E vamos que vamos. Agora sim. Estamos certo agora? Sim, agora eu acho que estamos certo. Apesar que a gente passou um bastante, faltava 700 e poucos quilômetros. Agora faltam 862 quilômetros. Eu passei uns 100 quilômetros. Nossa, a entrada era lá em cima, era logo depois que eu saí do posto já era a entrada. E eu passei, no caso eu vinha a 130 ali vindo de gelo, louco pra chegar logo, pra finalizar a viagem. E acabei passando. Mas, tudo bem, né? Acontece, acontece. Agora a gente acelera ainda mais pra conseguir descontar esse tempo aí que a gente perdeu voltando aqui. Agora eu vou acelerar ainda mais pra conseguir descontar mesmo esse tempo aqui que eu perdi. Pera, vamos passar o busão aqui, ó. Um abraço. Aí, Juvelino, curti outra passagem aqui, outra passagem louca, hein? Que isso? E agora sim, vamos voltar por aqui pra gente pegar a estrada certa. Eu gosto de andar com um caminhão forte, é bom dar pra acelerar, é bom poder pisar fundo mesmo. E é isso aí, vamos que vamos. Saiu uma nova atualização aqui para o Euro Truck. Agora saiu a atualização 1.9.24.1.s. Tanto número nessas atualizações aí que eu chego a perder. Mas a atualização que eu tenho atual aqui é a 1.9.22, que é a principal. Essa nova que saiu provavelmente deve ser pra corrigir alguns bugs que ainda tinham nessa 1.9.22. Ela tá disponível somente pro pessoal da Steam. Ainda não foi postado nada sobre o que ela muda, o que ela altera. Mas eu acredito que é só uma atualização mesmo, pra estar corrigindo alguns possíveis bugs que teve na atualização anterior. Então, se você tem um jogo na Steam, você pode estar já pegando essa atualização aí. Que no momento ela tá exclusiva pro pessoal da Steam. Mas logo sai pro pessoal geral, hein? Pro pessoal perto do mundo, no caso que tem o jogo. O cara fica ali odiando, ó. Mas para, vou passar já o cara aqui, ó. Vamos que vamos. Ó meu filho, ó meu filho. Olha ali o barco, meu filho. Ó pai, que bonito barco, pai. Eu não acredito que eu fiz isso. Que zoado que eu fiz agora. Tudo bem, eu quis imitar a voz do... Como se fosse o pai do garoto falando com o garoto ali. Legal, que zoado isso. Eu vou prestar atenção no GPS agora, porque daqui a pouco eu passo novamente. E aí não é legal. Olha os caras freando na estrada, velho. Os caras freando. Tem que buzinar pra esses caras que ficam freando na estrada. Eu passei muito. Olha só tudo que eu... Não, eu não acredito que eu tô errado ainda. Pera aí. Não, eu tô certo agora. Eu nem sei exatamente aonde que eu me errei. Eu não faço bem a ideia aonde que eu errei. Porque eu tava nesse posto aqui... É, eu não sei exatamente pra que lado eu peguei errado. Eu não faço a mínima ideia pra qual lado que eu me errei ali. Mas de algum jeito eu errei. Eu tava indo pra lá, agora eu vou... Sei lá. Algum jeito eu me errei, eu me perdi de alguma maneira. Porém, eu não vi no mapa como que eu consegui me perder. Era uma reta. Não sei como é que eu me perdi numa reta. Como é que eu errei. Porque não tinha nada pra entrar. Dá pra ver aqui. Não tem nenhuma entrada por aqui. Não tem. Eu não consegui, acho que, entrar em nada. Não, mas eu não subi nem pra cima, nem pra baixo. Eu não sei exatamente aonde que eu consegui me errar ali. Mas acabei me errando. Mas tudo bem. E vamos continuar acelerando o fundo aqui a 110 agora. Não é aqui que eu me errei? Não. Aqui tá tranquilo. Aqui a gente passa reto. E vamos que vamos. Também foi de estar sendo disponível lá na Steam um novo pack de texturas aqui pra caminhões do jogo. Aqueles packs de... textura não, de pinturas. Aqueles packs de pinturas mesmo que já foram disponibilizados vários. Já saiu, acho que eu tinha uns 3, 4 packs de pinturas. E agora saiu mais um. Tá por 3,50, 3,70, alguma coisa assim. Não é muito caro. É baratinho os 3,50 reais lá na Steam. Os 3,50 mais ou menos que tal pack. Eu não lembro exatamente. Nossa, quase que eu virei aqui. Nossa, o caminhão puxou pro lado. E esse pack de textura, o estilo dele é de forças da natureza. Já saiu o pack de textura de Halloween. Já saiu o pack de textura de outros estilos mesmo. E esse aqui é de forças da natureza. Como, por exemplo, ondas, fogo, raios. É mesmo de força da natureza. São 6 imagens. 6 pinturas, no caso, que você pode estar colocando o seu caminhão. Com o tema forças da natureza. Que é pinturas, é raios, é relâmpagos. É esse tipo de coisa mesmo. Que é um pack de textura bem legal. É bem legal, mas... Eu não sei. Eu não vou comprar. Eu não vou pagar 13 e pouco. Apesar que eu nem tenho jogo na Steam. Eu nem posso comprar. Mas é bem divertido. É um pack de textura bonito. É um pack de textura legal. E eu tenho que prestar atenção. Mas eu tô certo. Eu não sei aonde foi que eu errei. Eu vim sempre reto. Eu não sei exatamente onde eu errei mesmo. Aqui tem que andar um pouco mais devagar. É 50 que é o limite. Não vamos levar a multa, né? Vamos andar aqui na tranquilidade. Tá, agora eu tô... Tá, eu tô a 50. Olha a velocidade de 50 por hora. É muito devagar andar a 50. Tá louco. Mas vamos andar. Vamos não. Vamos levar a multa. Tomar a 50 aqui agora. Olha só que lerdeza andar. Não, eu vou acelerar. Ah, para quando tá andando a 50 por hora. Não tem radar aqui. Então tá tranquilo. Ó, levei a multa. Levei a multa. Tava andando a 55, eu acho. Levei a multa. Bacana. Levei 550 dólares, euros, no caso. Isso. 550 euros de multa. Mas fazer o quê? Tudo bem. Vamos seguir. Aqui o limite já é 100, ó. Beleza. Então é só porque tinha as entradas ali que o limite é um pouco mais baixo. Mas aqui a gente já pode acelerar novamente. E vamos que vamos. Falta agora... 715 quilômetros. Ah, eu acho que foi ali, ó. Nossa, eu errei bastante, hein. Eu vim lá de cima. Não, eu não acredito que eu... Não, acho que não foi ali que eu errei. Provavelmente não foi ali que eu errei. Porque eu não andei tanto errado assim. Não posso ter errado por tantos quilômetros assim. Mais de 120 quilômetros. Acho que não. É, eu não sei exatamente onde é que eu consegui me errar. Mas tudo bem. Eu já vou trocar de pista aqui. E vamos tá fazendo o contorno aqui pelo viaduto pra tá pegando a outra pista. Ó, a carga tá empurrando o cavalinho do caminhão. Olha só. Aí, tudo bem. Vamos pegar aqui para... Nem vi a placa ali. Mas vamos pegar aqui a esquerda. Ó, o cara é gentil, ó. Gentil é o caramba. Por que que o cara freou? Todo mundo viu. O cara freou. Eu pensei, ó, o cara é gentil, ó. Ó, esse ali agora freou porque eu tô na frente, né. Mas o outro freou ali e eu pensei, ó, o cara é gentil, tá dando espaço pra gente passar, né. Bacana, legal isso. Então o cara só freou e acelerou. O cara, tipo, ah, vou ser gentil. Ah, não vou ser mais. O cara freou e acelerou. Não sei qual é do cara. O cara não sei o que ele quis fazer. Pegar e frear, quis dar a preferencial pra nós ali. E daqui a pouco o cara acelerou. Tá bom. O cara ficou bravo na hora e resolveu não ser mais gentil. Beleza, né. Fazer o quê? Os caras resolvem ser gentil e logo mudam de opinião. Mas tudo bem. Ó, agora só falta 697 quilômetros e eu acho que já estamos chegando no porto, ó. Eu acho que já estamos perto do porto, sim. Tem mais alguns quilômetros, a gente entra na balsa ali. Isso, o porto já é aqui. Já vamos pegar, vamos sair da estrada aqui e vamos entrar no porto. É, é isso mesmo, ó. Eu nunca consegui ler o nome do porto ali, mas é pra cá, ó. É, Newcastle, 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 o novo castelo. Sei lá qual é desse porto. É, vamos lá. É, eu acho que é o porto já, te dá uma olhada no mapa. Sim, estamos quase dentro do porto já. E no início da série, pra quem ainda não viu, lá no primeiro episódio, acho que nos primeiros episódios, eu sempre perguntava, pedia pro pessoal postar nos comentários quantos quilômetros achavam que eu iria rodar na série inteira. Atualmente, eu tô com 20, cadê aqui, 20 mil quilômetros rodado. 20 mil 869 quilômetros rodado. Então, poste aí nos comentários, novamente, quanto que você acha que eu vou levar pra rodar a série inteira. Porque a gente rodou, a gente começou aqui debaixo. A gente começou, acho que foi, não foi aqui debaixo, a gente começou aqui por baixo. E fomos subindo, fomos andando, fomos andando. E já rodamos 20 mil quilômetros. Ainda tem que chegar aqui em cima, e a Berden, que é o limite aqui, que é o máximo que a gente consegue ir. Então, tem bastante pra rodar ainda. Poste nos comentários aí quanto você acha que vai ser o total de quilômetros rodado. Quanto que a gente vai rodar totalmente na série. Esse cara aqui tá lerdeando. Não, não dá pra passar que tem outro ali. Vai bater. Vai bater. Não bateu. Mas, ô, mas foi ali, ó. Eu me assustei e fiquei esperando bater. Esperei o barulho. Nossa, o carro sumiu totalmente aqui na frente do caminhão. Ficou muito próximo. Não, esse cara é lerdo. Assim é complicado. Ó, o cara. Onde é que o cara para, velho? Olha onde o cara para. Não pode parar um pouquinho mais pra trás? Não, até que deu pra manobrar certinho aqui. Olha só que bacana o porto aí, ó. Mas então poste nos comentários aí. Quanto você acha que a gente vai rodar aí no total até finalizar a série. E até finalizar o Atravessando o Mapa. Poste nos comentários. Se você não viu os primeiros episódios, tem a playlist na descrição que você pode estar conferindo os primeiros episódios. São episódios bem bacanas. Dá uma conferida depois. Aqui, vamos ver pra que cidade a gente tem que ir. A gente vai ter que chegar no porto de Newcastle. Ou Pontine. Sei lá como é que é o nome desse porto aqui, mas vamos aqui pra esse porto. Então, vamos estar pegando aqui. É isso mesmo. Aí, ó. O tempo estimado é de 16 horas e 30 minutos. E vamos lá. Aí, já estamos aqui. Tá anoitecendo o dia. Aqui ou tá amanhecendo? Ah, tá amanhecendo. Tá em 9 horas já. E vamos sair. Olha só que bacana esse porto aqui. Nossa, olha o de carro no estacionamento lá. Uma quantidade imensa de carros lá. O que é isso ali? Vou dar a ré aqui. O que é isso aqui? É uma balança? Nossa, o caminhão foi pesado aí. Olha só. Chegou em outro país. É, em outro país mesmo. Os caras já vão lá e pesam o caminhão pra ver se tá tudo ok. Isso aqui é uma balança. Acho que é pra ser uma balança isso aqui. Não parece ser muito... Acho que é uma balança. Não sei exatamente o que é pra ser isso aqui. Opa, pera aí. Eu tô engastando a ré aqui. Eu acho que é pra ser uma balança. No caso, você chegou em outro país, os caras vão lá e pesam o caminhão, compede nota fiscal da carga e outras coisas todas só pra ver se tá tudo ok. Se você não tá andando clandestinamente. Peso pra ver se o que tem dentro da carga tá como tá na nota fiscal. Vão lá e pega a nota fiscal, pesa o caminhão e... Pra ver se está de acordo com a nota fiscal o peso da carga. E eu não sei exatamente tudo o que eles fazem, mas eles fazem isso aí. Agora eu vou sair certo, ó. Agora eu vou pegar e andar na contramão aqui. E é sempre no contrário é que andar aqui. Sempre me fico confuso. Mas vamos lá. Mas, então, eu acho que seria esse o vídeo. Eu vou finalizando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Poste nos comentários aí se vocês querem que eu continue aqui novamente com o Juvelino, esse meu filho aqui, muito comportado, muito bom de viajar com ele. Então poste nos comentários se vocês querem que eu continue com ele e que eu continue com esse caminhão aqui, esse Volvo tunado aqui de novo. Então dê aquele like pra ajudar. Adições favoritas também que ajuda bastante. Se ainda não estiver inscrito no canal, inscreva-se pra estar podendo receber os próximos vídeos. E eu queria achar um local pra parar aqui. Tinha que achar um local pra parar. Aqui eu nunca sei, ó. Se alguém puder... Ah não, aqui eu sei porque na maioria das vezes eu acabei me perdendo nessa rotatória aqui porque eu não sei pra onde é que tem que ir. Agora eu soube porque tinha uma placa indicando que eu tinha que vir direto pra cá. Às vezes eu fico em dúvida se eu tenho que fazer a rotatória pra entrar aqui ou se eu não tenho que fazer. Então eu fico um pouco em dúvida. Olha só, os caras colocam o limite de 30 km por hora. Não dá pra andar a 30. Eu ando mais rápido de bicicleta a 30 por hora. Os caras colocam na rua a 30 por hora. Pra que isso? Seriamente, olha só. Não parece que a gente está andando. 30 por hora... Não, eu vou acelerar. Desculpa, mas eu vou acelerar. Aqui é multa, a multa. É multa, a multa. Eu não consigo andar a 30 por hora. Não dá pra andar a 30 por hora. É, mas eu acho que não vai ter nenhum posto por aqui. Nenhum posto de parada, nem nada. O que que é isso? Nossa, o cara se atravessou na frente legal. Eu não vi. Vacilei aqui. Vai embora, tio. Vai embora. Um abraço. Cada um paga o seu. Não, na verdade, cada um paga o seu. Melhor pagar só o meu do que pagar o do outro também. Tá, eu vou ter que finalizar. Eu vou encostar aqui no acostamento mesmo, ó. Apesar que nem acostamento tem aqui. Mas é isso aí. Eu vou finalizar aqui. Ah, não. Ali tem um acostamento. Eu vou parar no acostamento. Vou parar ali certinho. Vamos parar no acostamento aqui, ó. É, dá pra parar por aqui? Pode ser aqui mesmo. Olha, tranquilo. Tem uma obra ali em cima. Tem uma retroescavadeira ali em cima. Aí, paramos aqui. Vou ligar o alerta aqui. Mas é isso aí. Muito obrigado por assistir. Dê aquele like pra ajudar. Adição dos favoritos também, que eu gostaria bastante. Se não estiver inscrito no canal, inscreva-se. E poste aí nos comentários se vocês querem que eu continue aqui com o Juvelino. E com esse caminhão aqui, até finalizar essa carga aqui de cimento. Então, muito obrigado por assistir. E tchau!